Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a sexta e última aula de história. Então gente, lá na página 250, nós vamos ver receitas, recordações e como era preparada as refeições de antigamente. Como será que eles preparavam a comida antigamente, prof? A gente já vai descobrir. Primeiro a gente vai realizar a leitura, vale a pena conhecer. A história de Lolo e Barnabé. Você já ouviu alguma lenda, alguma história do Barnabé? Quando eu era criança, meus pais contavam muito isso, então ficou conhecido o Barnabé. A história de Lolo e Barnabé começa no tempo das cavernas, naquele tempo que eles se protegiam do frio, não tinham casas. Quando ele, sua mulher Brisa e seu filho Finfo moravam em uma gruta. Com o passar do tempo, Lolo, ele era muito criativo e inteligente. Ele construiu uma casa nova, mais quentinha e segura. Você imaginou como que é essa casa que o Lolo construiu para morar com a Brisa e o Finfo? Brisa, que também era muito inteligente, começou a costurar as roupas e elas ficavam mais confortáveis. Profe, ela ia nas lojas comprar os tecidos? Não. Eles guardavam a pele dos animais e confeccionavam as roupas. Lembra que a gente viu na aula anterior sobre esse assunto? Que nada que eles caçavam ali era jogado fora. A carne eles se alimentavam, o couro eles secavam ali no sol e confeccionavam as roupas. Muitas novidades foram surgindo e a família descobriu muitas coisas ao longo da sua história. Então, lá no tempo das cavernas, há mais de mil anos atrás, como a gente estudou na aula passada, as pessoas foram se desenvolvendo, tendo criatividade, saíram das cavernas e começaram a construir as suas próprias moradias, sempre próximo aos rios. Por que eles moravam perto dos rios? Para poder se alimentar dos peixes, tomar banho, usar a água para se alimentar, para cozinhar, né? E para a sua locomoção, pois eles já aprenderam, nesse tempo eles já haviam aprendido a fazer os seus barcos, então eles saíam das suas casas pelos rios e era mais fácil para se locomover, não é verdade? Receitas de família. Você tem uma receita de família? A sua mãe, o seu pai sempre fala, ah, faz aquele bolo da vovó. A vovó já fez aquela receitinha especial que a mãe dela fazia? Essas comidas antigamente são deliciosas, não é verdade? Nossa, a minha avó fazia tanta comida gostosa, hoje em dia ela está mais de idade, já não faz tanto, mas nos domingos a gente ia todos almoçar na casa dela e ela fazia uma comida mais gostosa que a outra e a gente já aproveitava e ficava para o café até para a janta. Pois é, a gente judiava da vovó, né? Fica aquele monte de netalhada comendo aqueles pães, aquelas cuca, tudo delicioso, aqueles doces que ela fazia de banana, de abóbora, ela fazia tudo ali mesmo e era maravilhoso. Eu sinto muita saudade disso, sabia? A gente vai retomar a lembrança do Arthur. Lembra que na aula passada a gente falou sobre o Arthur? Que ele estava lendo lá sobre o seu vô Maurício? Na lembrança de Arthur, quando ele viajava para a praia, ele comia pastelzinhos de uva feita pela vovó. Hum, deveria ser delicioso, né? Você já imaginou como que é esse pastelzinho de uva? Já fiquei curiosa e olha, já me deu água na boca aqui de vontade de provar esse pastelzinho de uva da vovó do Arthur. Que tal você em casa aí com a mamãe, com o papai, fazer um pastelzinho de uva? Já pensou que legal? Você sabia que os livros de receitas, eles também são registros da nossa história? Olha, eles não são recordações. Eles são recordações dos nossos passados, dos nossos antepassados. Tudo que os avós, os mais antigos deixaram, são registros de história. Sempre tem na casa da mamãe, ali na casa da vovó, aqueles livros. Hoje em dia, a gente tira receita da internet, mas antes era tudo escrito manual. Aqueles livros, eles estão feios, tudo, mas lá dentro eles têm cada receita gostosa. Será que todo mundo comia hambúrguer, batata frita, ia no maclunch, ia em restaurante japonês? Eles comiam esses tipos de alimentos? Não! Tudo que eles comiam, era eles mesmos que produziam, que caçavam. Como que você imagina que seja a cozinha da sua avó? Será que, aqui a gente já leu, havia leite em caixinhas de papel? Será que eles iam no mercado e compravam o leite na caixinha, igual a gente compra na latinha? Não! Tinha a vaca que fornecia esse tipo de alimento e com esse leite eles faziam queijo, faziam bolos e vários outros ingredientes, vários outros alimentos eles faziam com esse leite retirado da vaca. Era tudo fresquinho ali do dia, nada de conservante, tudo saudável. Que legal se fosse assim hoje em dia, né? Hoje a gente vai no mercado, compra caixinha de leite, aquele leite de caixinha tem muito conservante, ele não faz tão bem para a saúde, sabia? Vamos ver a casa da vovó do Arthur. Olha como que era antigamente as casas, olha que lindo! Esse armário, cheio de enfeitinho, tudo bem rústico, não é verdade? Olha como que era o forro da casa. Tudo muito limpinho, bonitinho. Aqui tem um fogão a gás do ladinho, mas bem antigamente não existia o fogão a gás, era o fogão a lenha. Como que era o fogão a lenha, prof? As pessoas faziam o fogão de barro, colocavam uma chapa ali, tipo um ferro, que eles já tinham ali. E toda semana eles passavam ali um barro nesse fogão para conservar. E era dali que eles retiravam tudo que, eles faziam as refeições para alimentar a família toda. Sempre tinha muita gente. Antigamente os pais, os nossos avós, os nossos antepassados, eles não tinham um, dois filhos como hoje em dia. Tinha muito, muitos e muitos filhos. Até mesmo para ajudar na agricultura e ajudar com os irmãozinhos menores. Então a gente viu como que é uma casa mais antiga. Na cozinha também podemos estudar a marcação do tempo. Cada alimento, ele tem um tempo de cozimento. Cozinhar arroz, feijão, assar um bolo. Então sempre é importante ter na cozinha um relógio para a gente ver o tempo que aquele alimento vai demorar até ser, poder ser servido. Hoje em dia os fornos já tem o horário ali, né, estipulado para cada alimento. Mas antigamente não tinha. Então sempre eles usavam o relógio. Cada alimento, ele tem o seu tempo para ser feito, não é verdade? Então vamos ver como que foi feito, como que vai ser feito, como que vocês podem fazer essa receita em casa sobre o bolinho de fubá com goiabada. Se vocês tiverem todos os ingredientes, tá? Não é para sair e comprar. Olha na geladeira, no armário, você tem todos esses alimentos. Bolinho de fubá com goiabada. Ingredientes 3 colheres de manteiga derretida 1 xícara e 1 terço de fubá 2 terços de xícara de farinha de trigo 2 terços de xícara de açúcar 2 colheres e meia de fermento em pó 1 colher de sal E 1 lata de creme de leite com soro 1 ovo 1 xícara de goiabada cascão, aquela goiabada mais grossa Cortada em cubinhos E aqui vocês tem o modo de preparo. Toda receita tem que ter os ingredientes e o modo de preparo, ok? Quais são os horários aqui desses relógios? Que hora que tá marcando aqui? Lembra que o ponteiro menor marca as horas O maior marca os minutos Então aqui é exatamente 6 horas E aqui 6 e 20 Será que demorou só esse tempo pro bolo ficar pronto? Não Olha que delícia que ficou essa receita As goiabas pra decorar o prato E aquele bolo de fubá com goiabada Que dá água na boca, né? Hum, comer é muito bom mesmo, né? Que tal pra atividade de casa Você escrever Uma receita familiar Uma receita tradicional Que vocês sempre fazem em casa Que tal? Só que lembre de escrever a receita Com os ingredientes E o modo de preparo Ok? Não esqueça Ah, se der tempo Faz aquele bolinho lá de fubá com goiabada também A família vai adorar É diferente Deixa aí no seu livro de receitas Esse... Tudo que... Esses ingredientes Pra que você possa fazer outros dias também Então nesse espaço aqui Você vai escrever A receita Que a profe pediu Com Os ingredientes E o modo de preparo E na página 253 Mão na massa Você vai fazer o que? Você vai ler Vimos que há várias formas de registrar a história E contar o tempo Circule a resposta correta Podemos registrar a história Por meio de fotografias Podemos? Você vai circular ali Sim ou não As conversas Sobre o passado De nossos familiares São registro de história? Quando você Os seus pais Estão conversando ali Com o tio Agora não pode Mas tenho certeza De que você já ouviu conversar, né? Nossa, naquele tempo A gente ia pra aquele lugar Isso são registro de história Você sabia? Os livros de receita Também são registro de história? São? Sim Você vai circular ali O joinha Em nosso calendário Quantos meses tem um ano? Lembra que a gente viu Lá no início Quantos meses tem um ano? Você lembra? Quantos meses tem um ano? Quantos dias tem a semana? Você lembra? Quantas horas tem o dia? E por que? Lembra que a gente falou Sobre o ano bissexto Bissexto Que acontece só de 4 em 4 anos? Se você ficou com dúvida Dá uma pesquisada lá Assista novamente a aula Como podemos observar A passagem do tempo? Lembra que a gente falou? Nossa Mas o meu tempo Passava tão devagar Agora o tempo tá voando Por quê? Você lembra? Que a gente falou Que antigamente os idosos falavam Nossa No meu tempo Passava mais devagar Por quê? Porque ele tinha mais tempo pra brincar Mais tempo pra ali correr Ele inventava suas próprias brincadeiras Seus próprios brinquedos Não tinha essa quantidade de brinquedo Que vocês tem hoje em dia Então ele tinha que criar Ele tinha que ser criativo Então gente Vamos largar um pouco os eletrônicos Vamos ser criativos Confeccionar nossos brinquedos Estudar Aproveitar esse tempinho em casa Para fixar os nossos conteúdos Não é verdade? E para encerrar a nossa apostila Nosso livro Na página 254 Vocês vão fazer uma autoavaliação Agora você já sabe Você irá pintar com azul O que você sabe De amarelo O que você tem dúvida E de vermelho O que você não sabe Todo mundo tem uma rotina Incluindo você Você tem uma rotina? Lembra que a gente conversou já Que é muito importante Você ter uma rotina Horário de brincar De assistir um filme De estudar Agora vocês estão tendo Essas videoaulas Gente, essa apostila Precisa ser completada Com muito capricho E muito carinho Igual vocês faziam Aqui na escola Não é verdade? Então gente Vamos caprichar Não esqueça De após brincar Lavar bem as mãos Olha a higiene Vamos fazer com que A gente volte logo Para a escola Então vamos Higienizar Com álcool em gel Usa bastante água E sabão E tenho certeza Que em breve A gente se reencontra aqui Beijos Eu vou ficando por aqui Tchau